Quero ass Adoption Doughboys, a gente comanda as ruas 24 motherfucking 7 Força Suprema 2021 Adeus, aleluia Não é só até sabedoria, mano É importante usar a sabedoria Nigga, what the fuck have you been listening for? Adeus, aleluia Mais barulho nessa shit Man, nigga, se eu não for o melhor Ura Fox 10 Já sei que todos vocês cantam trap But where you trap at? Quem faz a sair in the street? E tu queres drama? A promessa veio do coração pra minha mama Eu disse Ou me visitas com Wesley no Benteaba Ou sento tu e o Wesley num Bentley Bem taiga Acredita mama Graças a minha arte Vamos ter casa em Ibiza Tipo que vivemos num Seat Mama Me perguntam pela posição da força Manusagem tipo que não são inseminações nossas Tô na corrida e parece que não me canso Tô atrás de ti mas com duas voltas te avanço A t-shirt não era cara Antes do rap Ganhei vergonha na cara e pus a cara na t-shirt Prodígio vai pro cor Querem me julgar tipo o prodígio vai da pod Succa Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wek for menos wek é pra vocês Alguém trouxe o rap bag? Oh Deus aleluia! Alguém trouxe o rap bag? Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wek for menos wek é pra vocês Alguém trouxe o rap bag? Oh Deus aleluia! Alguém trouxe o rap bag? Um gajo ia de casa em casa Tipo nómada Velha trabalhou tipo escrava Vê como a cota tá Cirurgia as caras e só eu sei como a conta tá Quês bife comigo dedo do meio check a próstata Comparar comigo não passa de teimosia Fazem a mesma merda tão numa coreografia Rappers sem autotune meu mano tá super raro Cantam todos por dentro do tubo são super maio Muita gente não me sente mas sabem que um gajo é quente Caligrafia de médico a escrita é diferente O flow é diferente a dica é diferente Ando com big boys boy a dita é diferente Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wek for menos wek é pra vocês Alguém trouxe o rap bag? Oh Deus aleluia! Alguém trouxe o rap bag? Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wek for menos wek é pra vocês Alguém trouxe o rap bag? Oh Deus aleluia! Alguém trouxe o rap bag? Oh Deus aleluia! Oh Deus aleluia! Oh Deus aleluia! Oh Deus aleluia! Oh Deus aleluia!